Depois dessa dica especial, presta atenção. Você já parou para imaginar como funciona o processo de produção daqueles forros presentes na sua casa? Essa foi a missão do nosso repórter Lohan Lima, que foi até a Lara Forros entender as características do material e saber um pouco mais dessa fábrica que é pioneira em Sergipe. No Você em Dia, você já viu toda a diversidade de produtos e serviços da Lara Forros. Agora hoje, chegou a hora de você conhecer todo o processo de produção. A nossa equipe foi recebida pelo engenheiro de produção Ítalo Doroteia. E quem imaginaria que a fabricação dos produtos da Lara Forros acontece ao lado do showroom, hein? Pois é, isso é prova da tecnologia nos revestimentos em PVC que fazem parte da estrutura do espaço. Agora, antes de entrarmos na área de produção, nada de ficar sem o EPI, ou seja, equipamento de proteção individual, nesse caso, o protetor auditivo. O Ítalo nos mostrou o processo de fabricação e impressiona a utilização da tecnologia, desde a extrusão, método onde acontece a transformação da matéria-prima até o acabamento dos produtos. E aqueles que podem vir com avaria? Nada se perde, afinal, esses são triturados e reaproveitados, reforçando uma característica importante da Lara Forros, a consciência sustentável. Falando em meio ambiente, tem produto que parece madeira, não é mesmo? Inclusive, esse material aqui, ó, você olhando aí de casa, parece madeira, mas não é, né, Ítalo? Não, não. Esse material daqui, ele é PVC, é um material que é estrudado e pigmentado naturalmente. Ou seja, o produto já sai pronto da máquina para entregar na casa do cliente. Mas parece madeira, mas não é. Não, parece madeira, mas não é. É uma das nossas qualidades de produto, certo? Que ele tem aspecto de madeira, ele também, ao contrário da madeira, ele tem uma chama auto-instiguível, o que é isso? Se iniciar qualquer incêndio, alguma coisa desse tipo, a chama é instiguida no momento que as moléculas fazem com que o oxigênio seja retido ali, fazendo com que o produto extingua a chama naquele, a fonte, na fonte, né? Então, no caso, não pega fogo. Não pega fogo, não pega fogo. É justamente isso. Fala também, Ítalo, sobre todo esse processo de produção, né? A gente deu uma passeada ali na fábrica e existe uma tecnologia apropriada que é única aqui no estado. Isso mesmo, nós somos a única fábrica de produção de forro aqui em Sergipe, certo? Não só a única, a primeira também, né? E assim, a gente trouxe essa tecnologia e a gente consegue produzir, certo? Todo o material é adicionado à máquina, formulado, pigmentado por nossa equipe técnica e ele, a partir disso daí, ele é extrudado. Ele é extrudado e ele já sai da máquina, mais uma vez, da mesma forma que a madeira. Então, ele vai sendo extrudado, vai sendo extrudado e já sai com esse aspecto pronto para a casa do cliente, pronto para o consumidor. Esse é o famoso ripado, mas também o forro vinílico, que é tão conhecido aqui, também é uma especialidade de você. Isso mesmo, o vinílico amadeirado, certo? O vinílico amadeirado, ele tem todas as mesmas características que a gente acabou de falar aqui e também os dois, né? São antifungos, certo? Antibacteriano. Ele é um ótimo isolador acústico, certo? Isolador térmico também, por exemplo. Essas paredes aqui é somente PVC. Você percebe, né? Que o clima está... Do showroom aqui, né? Isso, todo showroom, ele é feito todo em PVC. Toda a estrutura é feita todo em PVC. Então a gente consegue usar a criatividade para desenvolver vários tipos de ambientes e transformar os ambientes, que é o nosso principal objetivo, né? Aí uma coisa que você falou e chamou a atenção, que é o isolamento acústico. É uma característica própria do PVC? Isso mesmo. É uma característica própria do PVC porque o PVC tem uma camada dentro dele onde passa o ar. E essa diferença entre as duas camadas faz com que o ar se decipe e assim levando uma parte do som para a outra direção. Melhorando o isolamento acústico. Agora aqui na Lara Forros, toda essa produção sendo feita aqui mesmo, é uma vantagem, inclusive, para os clientes, né? Conta um pouquinho sobre isso, Victor. Pronto. Então a primeira vantagem é a confiabilidade, né? Do cliente poder vir aqui, olhar para o produto, ver como é que está a fabricação, como é que está todo o processo de produção. Como a gente consegue também entregar de uma maneira mais rápida, porque é tudo feito aqui em Sergipe. Se tiver algum problema, assistência técnica, a gente consegue resolver de uma forma mais rápida, porque está tudo aqui, pertinho, né? Então fica muito mais fácil de resolver quando os resolvedores de problema querem resolver e estão perto de você, né? E as facilidades também para quem vem para um showroom como esse, né? Você aqui, dentro do showroom, você consegue ver todos os materiais e fazer o seu orçamento. Isso mesmo. Aqui dentro você consegue ver todos os materiais que a gente tem disponível, fazer o orçamento e a gente consegue também dar umas dicas, né? De criatividade. Todos os nossos vendedores são capacitados, né? São consultores que podem dar algumas dicas de como fazer, o que deve ser feito, como usar, como não usar todos os nossos produtos. A gente falou sobre pioneirismo e a Lara Forros é boa nisso, né? Sim, sim, com certeza. Não só o pioneirismo aqui no estado de Sergipe. Em todo o Brasil a gente é pioneiro e atender diretamente o consumidor final. A gente decidiu entregar diretamente ao consumidor final. Por quê? É porque a gente pode chegar muito mais competitivo e o cliente tem uma vantagem de ter um preço muito mais justo, né? Por todos os nossos produtos. Inclusive com várias unidades, né? Isso mesmo. A gente tem unidade na Bahia, em Salvador, Guanambi, Feira de Santana, certo? A gente tem unidade aqui em Sergipe, né? Aqui lá em Canadá de São Francisco. E a gente também tem unidade em Alagoas, em Maceió e Arapiraca. Para quem quer consultar isso online, como é que faz? Pode consultar tanto pelo site www.laraforros.com Ou pelo nosso Instagram, arroba laraforros E também tem o 0800 0800 000 0600 Que é o WhatsApp também. É só chamar lá que a gente vai te atender prontamente. Nós temos uma equipe de atendimento 24 horas disponível para vocês. Vem para a Lara Forros! Vem para a Lara Forros!